A queda no início na pandemia, os casos de assédio no ambiente corporativo voltam a crescer no Brasil. O percentual apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho revela que o Ceará, infelizmente, também vive essa realidade. No Brasil, o número de denúncias de assédio sexual e moral saltou de 12,5 mil em 2020 para 31 mil somente no primeiro semestre do ano passado. No Ceará, por exemplo, em 2020, foram registradas 409 ações trabalhistas de assédio moral. O número saltou para 520 em 2021. Já para assédio sexual, foram contabilizadas 26 ações em 2020, com salto para 48 em 2021. Com possíveis causas a esse quadro de aumento do número de ações de assédio moral e assédio sexual, a gente acredita que isso deva ter se dado em função da necessidade dos empresários de reduzirem custos com o pessoal e assim colocarem empregados para fora e aumentarem a pressão da produtividade sobre os empregados que permaneceram na empresa diante de toda a situação pandêmica, o quadro de instabilidade emocional, tanto com relação ao emocional dos empregados como também dos gestores, é um quadro que realmente se intensificou. CEO de uma empresa de recursos humanos, Écio Paulo Teixeira explica quando acontecem os dois casos, assédio sexual e assédio moral. Assédio moral são posicionamentos em situações agressivas que visam desabonar, humilhar, desqualificar, mexer com a estrutura emocional da outra pessoa. E o assédio sexual, como a própria palavra diz, tem uma conotação sexual. São piadas, toques, carícias, beijos e outras situações mais graves com teor sexual e que causam constrangimento à vítima. Mulheres sofrem mais ações de assédio sexual que os homens. Os trabalhadores LGBTQIA+, também compõem essa estatística, principalmente com assédio moral. Grande parte dos casos de assédio moral desta natureza que nós acompanhamos, é possível observar o uso de apelidos vexatórios, o desrespeito ao nome social nos crachás, nos documentos internos da empresa, o desrespeito ao impedimento do uso do banheiro conforme a identidade de gênero, a imposição de um fardamento que não condiz a realidade, a forma como uma pessoa se enxerga no mundo, e até mesmo a exclusão de atividades coletivas da empresa, como as confraternizações de fim de ano. Carla Rodrigues é gerente de operações de uma empresa de consultoria, auditoria e serviços em gestão de riscos. Ela ressalta como o ambiente corporativo pode representar a realidade social, mas que apesar disso, muitas empresas estão se atualizando com políticas de não tolerância para essas situações. Por exemplo, em 2017, a gente tinha 3,5 denúncias a cada mil colaborador, sendo feitas por mês. Já em 2021, esse número subiu para 5,4 denúncias, o que mostra que isso é fruto de uma maior e de uma melhor comunicação, engajamento sobre os canais de denúncia dentro das empresas e da cultura também. A juíza faz ainda uma importante consideração. O assédio sexual pode acontecer de duas formas, e os envolvidos podem responder de diferentes maneiras. Uma só conduta já pode configurar o assédio sexual. Agora, nem toda prática de assédio sexual necessariamente vai se caracterizar como um crime de assédio sexual previsto no artigo 216-A do Código Penal. Porque quando o assédio sexual foi imputado como crime, o legislador foi um pouco tímido e só tipificou como conduta criminosa os assédios sexuais praticados por superiores hierárquicos e com a intenção de obter alguma vantagem.